Não preciso que venham dizer O que há de errado comigo Me apontar mil razões, mil porquês Para as coisas que eu não consigo Tantas regras pra seguir E verdades pra se engolir Deu tempo de pegar o bis Se eu soubesse, teria vindo antes Você vai me contar aquela história do Pinta, não vai? Porque é tão importante encontrar O princípio de cada final O cartucho da bala que fez A ilusão cair na real Não preciso que venham lembrar Como é fácil viver conformado Que se pode evitar muita dor Colocando as carícias de lado Ai, Thiago Aqui a gente vai ter que falar bem baixinho, tá? Tá Francisca Você tem certeza que você Que você quer saber da minha história? Eu quero, me conta Agora? Conta, vai Tá bom, Francisca Bom, eu Eu realmente fui jogador de futebol Eu Eu adorava futebol, sabe? Eu Mas eu era Eu era Esse jogador violento, agressivo E num jogo Num jogo eu quebrei a perna de um parceiro meu Foi um lance horroroso Ele veio com a bola Eu Nossa, foi horrível Ele não pode mais jogar futebol E eu não tenho condições psicológicas De voltar a jogar, Francisca Não fica triste Não fica assim, não Isso já passou, faz tempo Fica preso aqui dentro, sabe, Francisca? Eu lembro dos gritos do cara Ele deve ter sentido uma dor horrível Pior que ele nunca mais vai poder jogar futebol Pra mim, você é o meu herói Meu bravo herói O que eu vou fazer? Como é que vim pra mim Esse lugar, meu? Que ódio de novo Francisca, o que houve? O que tá acontecendo, Francisca? Como é que você me trouxe pra cá, madureira? Como? Como eu te trouxe? Não, você veio porque você quis que... Francisca, eu tô ficando de saco Cheio dessa sua amnésia, por favor Você me engromou com essa história de segredo E um segredinho muito do Michuruca Eu cansei de ver essas células em cinema Não, para com isso, Francisca Que esse não é o meu maior segredo Eu tenho um outro muito maior do que esse Você não me enrola de novo, tá legal? Acabou! Peraí, Francisca Fica mais um pouco, por favor Você pensa que eu sou idiota? Fica me enrolando com essa história de segredo? Você não passa de um modono Chato e petulante, madureira? Peraí, eu... Sua burra! É uma burra Você não sabe de nada, Francisca